E aí pessoal, belezinha? Como é que vocês estão aí, todo mundo na paz? Gente, tem mais uma novidade pra vocês aqui. Agora de manhãzinha, ontem foi ruim pra dormir demais, opa! Eu fui dormir ruim pra dormir demais porque o cachorro, infelizmente, ficou incomodado com o barão do lado dele, aí ficou um certo barulho e atrapalhou a gente dormir, entendeu? E agora cedinho, chegou... Ô moça! Olha o que, pra você ver? Olha a situação, mordendo, olha, mordendo tem meu dedo, moço! Eita, não! Soltei! Olha aqui mais outra, ó! Agora de manhãzinha, chegaram aí com mais essa outra filhotinha, essa aqui, ó, que também tá parado, ó... Ai meu dedo, solta! Essa aqui, certo? Essa aqui é mais outra que jogaram na rua, porém, o seguinte... Pera aí, mano! Essa cachorrinha aqui, ela tava mancando, né? Eles até tinham enfaixado a pata dela, certo? Ô moça aí, encrenqueira, né? Enfaixado a pata dela... Vem cá! Eita, nossa, deixa eu colocar ela aqui e mostrar só, ó... Tinha enfaixado a patinha dela, que eles acharam que a patinha tava quebrada. Pera aí, irmão! Solta minha bermuda! Só que não tá quebrada, certo? Essa aqui, ó... Ai meu Deus do céu, gente! Aí o seguinte, ela tava mancando um pouquinho, mas pelo visto, como ela tava na rua, alguém pode ter batido nela... E esse lado dela do lado de cá, ó... Aqui em cima e aqui dos dois lados... Deu pra ver que ela tava sentindo um pouco, mas graças a Deus, a pata não tá quebrada. Ela tá andando normal, mas é aquela situação... Eu até achei que era espinho na pata, mas não tem espinho na pata. Calma que eu vou colocar você no chão, né? Beleza? E ela tá com muito carrapato dentro do ouvido, ó... E aqui também, ó... Aí tem que dar ela o simpare aqui ainda, beleza? Então é o seguinte, você sai cachorro e volta outro... Sai cachorro e volta outro... Tá complicado, viu? É muito filhote na rua... Aqui a bola, aqui, ó... A bola, aqui, ó... Pera aí, irmão! Aqui, ó... Joguei a bola aí pra ver se pega tudo isso aqui... Ô, moço! Não faz isso, não! Ô, sem crinqueira, viu? Tuquinho de marrajé! Aí a cachorrinha, pra você ver, ó... Essa daqui é encrenqueira demais... Aí agora a cachorrinha voltou... Voltou a mancar de novo... Vou ter que colocar ela separada... O que que foi? Você tá querendo comer um pouquinho? Você tá querendo comer um pouquinho? O ruim é que a cachorrinha, essa daqui, ó... Tá pulando em cima dela... E ela, como ela tá mancando... Tá vendo? Ela tá mancando... E essa daqui que é doida demais... Ela pula em cima... E machuca... Ô, olha! Ela não ficou mordeira, hein, não! Tá doido! É o jeito que elas vêm... Pula na bermuda, amigo! E prega o dente! Ela levantou a patinha de novo, tá vendo? Ela levanta a pata... Ô, para, moça! Pra cá! Ê, ê, ê! Ai, ai, ai! Eita! O medicamento pra puga e carrapato é bom, né? Dá pra você ir? Não pegou mais nada! Ó! É, moço! Vou mostrar o peitoral seu! Não quieta, não! O outro aí também... Não sossega! É, agora estamos com essa daqui... Pra doar! Ok? Aí, gente... Vamos fazer o seguinte... Ainda bem que o pessoal ajudou bastante... Ah, gente... Enfiar a cabeça debaixo do negócio... Aqui, bebê, ó! Vai, coma aí de boa! Vai, moça! Bota pra atorar! A encrenqueira tá do outro lado... Vê, só! Aí, como o pessoal ajudou em relação a cachorra... Que ela não levou em Montes Claros, né? Pra poder cuidar dela... Infelizmente, não deu... Porque... Um carro, gente... Tinha batido naquela cachorra... Uns dias atrás... Eu fiquei sabendo só depois... Ela foi atropelada... Então, por isso... Que ela teve aquelas complicações... Ela tava com infecção generalizada... Aquela cachorra... A veterinária olhou a cachorra lá... Eu não mostrei tudo no vídeo... Isso não ia ficar muito longo... E minha bateria tava... Opa! Minha bateria tava fraca... Entendeu? Mas não tinha jeito nenhum... Até... Até se tivesse feita a... A cirurgia nela... Era difícil ela não resistir... Ô, ô, ô! Deixa a cachorrinha comer... Coma aí, ó... Que cabe... Aí, come aí... Come... Aqui, moça... Aqui, ó... Aqui, ó... Ela tava muito ruim, a cachorra... E o cachorrinho que ela pôs pra fora... Tava morto aí na barriga dela... E já tava tão... Tão podre dentro dela... Que ele saiu até meio derretido... Sabe? Então, tava brabo... Por isso que tava com aquele... Nossa, gente... O cheiro... Insuportável... Só de falar... Já me deu um trem ruim aqui no estômago de novo... Porque eu já mexi com muito cachorro... Cachorra machucada e tal... É... Que tá fedendo... Fedendo carniça... Sabe? Carniça... Em comparação ao cheiro que a cachorra tava... É um perfume, na verdade, né? Uma carniça em comparação ao cheiro da infecção que ela tava... É como se fosse... Nossa... Não é nem fedor... A carniça perto daquilo, entendeu? O cheiro de infecção é muito forte... E o gás... De dentro da barriga... Que sai ali... Nossa... É só quem já sentiu o cheiro vai entender... O cheiro é tão forte, gente... Que dá vontade de vomitar na mesma hora... Que é o cheiro da infecção... O fedor da infecção... Né? Ela é tão forte que ela entra no nariz da gente... E faz o estômago brilhar na hora, tá? Ai, que acha? Aí ela, infelizmente, não resistiu... E agora aí... A gente tá com essa encrenqueirinha... Mais um irmão... E aí chegou mais essa... Ó pra você ver como que é doido... Aqui eles lá chegaram primeiro... Certo? Depois daqui eles... Vem a pretinha... A pretinha já... Já foi embora... Aí agora vem mais essa... Essa daqui... Daqui a pouco... Daqui a pouco a sangue também vai embora... E ela não pode deixar algum tempo perto dos cachorrinhos... Então pode passar o carrapato pra ele... Mas eu vou estar cuidando dela... Pra poder... Não ficar com esses carrapatos aí... O ruim que hoje é domingo... Então aqui tá tudo fechado... Não tem nem como comprar um simpático pra ela... Né? E aí igual eu tava falando... Como o pessoal ajudou... Em relação a cuidar da outra cachorra... Eu já tô vendo com o pessoal ali... Que a gente já tá agilizando... Pra nós pegar outra cachorra... Que tá parindo direto em rua... E dar um leirão pra Montes Claros... Pra ser esterilizada... Já tô vendo aqui outras pessoas aqui... Pra poder ajudar a cuidar... Porque eu tô cuidando de uma lá no fundo... Além desses cachorros aqui... Ainda tem uma lá no fundo... Chegou mais um cachorro aqui agora... Pra adoção... Mas nós vamos ficar com ele aí... Uns dias ainda... Ok? Nós vamos ver como que é o cachorro... Como que é o comportamento... Vamos ver como é que é... Primeiro... Porque tem cachorro... Não pode passar pra qualquer um não... O negócio tem que ser... Bem pensado... E a cachorrinha aqui... Ela apoia a pata... E manca... Tá vendo? Apoia a pata... E manca... E não tem... Fratura de osso... Você pega no ossinho dela... Tá contínuo... Não... Não tá... Não tá mole... Ou não tá com... Não tem nada de quebrado... Mas ela levou alguma pancada... Não sei se alguém chutou ela... Alguma coisa... Né? Ainda não sabe... Porque tava na rua... Ou então algum cachorro mordeu... Que cachorro assim é tudo sensível... Tá? Agora nós estamos aguardando aí... Ela parar de mancar... De hoje pra amanhã... Se ela não parar de mancar... Eu tenho que ver o veterinário... Pra poder estar olhando ela... Porém aquela situação... Que a gente não tá tendo... Né Clínica? A gente tá tendo aqui... Eita... A gente... Olha o coraçãozinho lá... Na cachorra... A gente tá tendo aqui... O veterinário... Mas é o veterinário que vem... E dá uma olhada no cachorro em casa... No caso dela mesmo... O Caio pode dar uma olhada... Entendeu? Né... Ô... Mas vocês dois... Vocês dois hein... Tá doido... Tá doido... Aí que os dois lá... Estão pra adoção... Um deles talvez... Eu acho que na quarta-feira vai ser adotado... Então o moço falou que vai querer... Tá aguardando pra ver se vai dar tudo certo... E essa daqui... Né... Tem um... Tem uma moça também que falou que vai ficar com ela... Mas a gente tá vendo direitinho... E tomara que dê certo... Então aqui a gente já tá... Né... Agilizando aí... Pra o processo correr tudo bem... Tá certo? E no próximo vídeo... Eu vou tá mostrando mais em relação ao outro cachorro... O que eu vou ter que dar uma limpada aqui... Tem que dar uma limpada nas baia ali também... Passando aqui nesse vídeo... É apenas pra poder falar um pouco em relação aos filhotes... Porque... Hoje eu ia mostrar aquele cachorro ali ó... Mostrar um pouco dele ali... Olha aqui ó... Só que os cachorrinhos lá de imagem... Olha como é que ele é bonitão aqui... Olha aqui ó... Ô bebê gente... Ó... Torou bastante ração... Chegou aí... Sujou aí dentro de tudo né... Aí depois eu vou tá tirando ele aí... Mostrar a vocês um pouco mais em relação a ele... Porque esse daqui tá com um carrapado... Então eu tenho que cuidar dele... E... Tirar os carrapadinhos... Né... E os filhotinhos tá ali... Um querendo brigar... Eita lá... Ô meu Deus do céu... Mais briga... Pensa nos cachorrinhos que brigam... Toda hora tá brigando... E a feminha que caça... Agora aquela... Aquela ração ó... É dessa... Aí como... Aí pra você ver... Olha como é que é encrenqueira... É encrenqueirinha... Menina... Esse toque marraje... Aí eu vou ter que pegar... Essa feminha... Olha... Coloca ela separada ali... Não pode deixar ela perto não... Tá vendo como que ela é pra frente... Olha... Olha... Pra que esse barulho moço... É... Toma vergonha com sua cara... Aqui ó... Aqui a bola aqui ó... É a outra que tá vindo atrás da bola... Essa dá pra ver que vai ser bem brincalhona... Que é fácil de... Chamar a atenção dela... Então gente... É isso... Passando aqui mostrar pra vocês os cachorros... Que sai um... Volta outro... Sai um... Volta outro... Né... Saiu a pretinha... Voltou outro... É de jeito... Sai um... Chega outro... Sai um... Chega outro... O negócio tá infinito... É complicado... Né... Eu imagino se eu tivesse... Pego... É... As outras cachorras que vieram... Aí na porta... Com um monte de filhotes... Pessoal já... Teve um rapaz mesmo que veio lá da roça... No carro... Trouxe uma cachorra... Com sete filhotes... Querendo que eu ficasse com a cachorra... E os filhotes... Falei aquele... Moço do céu... Eu não tô podendo ficar com esses cachorros não... Aí ele pegou e falou que ia levar pra casa da tia dele... Né... Que pra lá não podia voltar... Aí pegou e levou pra casa da tia... Pra poder doar... Falei aquele... Manda foto... Manda vídeo... Que nós divulga... Não recebi nada... Não mandou depois nem foto... E nem vídeo... Só espero que realmente tenha levado pra casa da tia... Né... Porque... É complicado... Não é duvidando de ninguém não... Mas tomara que levou realmente pra casa da tia... Né... Eu não conheço... Então... Tem gente que pega cachorro e coloca aí em alguns lugares... Né... É complicado... Aí quando dói tá um monte de filhotes... Aí aqui ó... A gente tá com essa feminha... A gente tá com aquele machinho... Tem essa feminha que chegou agora bonitinha pra caramba... Né... E olha o tamanho que esses cachorrinhos tá ficando... Tudo... Tudo patutinha... Eu acho que eles não vão crescer mais que isso não... Viu... Que as perninhas... Aquilo ali mesmo... As perninhas dele é grossa e curtinha... E o outro também... Mas aqui... O macho ele é mais parrudo... Ele é maior... E a cachorrinha ali... Dá pra ver que é uma cachorra... Vai ficar de porte médio... Aquela lá... Isso aqui vai ficar pequeno... Olha como é que ela fica... Precione a atenção em tudo... Olha lá... A encrenqueira lá beirando... Olha lá pra você ver... Eita... Ei... Ué... Não é assim não... Aí eu vou tá colocando ela separadinha... Vou colocar água e comida pra ela... Se não... Os filhotinhos não deixam... Elas pegam o ramo... Né... Olha a postura dela deitada ali... Olha pra você ver... Vixe... Olha aí, irmãos... Como é que é encrenqueira? Eu tô vendo... Eu tô vendo... Dito dos pistarão... Bananas rabo... E é bonita, né... Olha como é que é linda... Agora deu pra ver... Melhor... Tá suja... Tá com graxa na cabeça... Tá precisando de um banho... Vou dar um banhozinho nela... Porque o povo não quer cachorro sujo não... O cachorro tem que ser limpinho... E sem pulga e sem carrapato... Cheiroso ainda... Né... Ai... Olha lá... Ei, o que que foi, moça? O que que foi? Olha aí... Começou... Eita... E a patinha... Pode pegar na patinha em qualquer canto... Ó... Ela não sente dor nem nada... Tá vendo? Olha... Ei... Ixi... Nossa senhora... É sangue pitbull, é? O que que foi? Ai, ai, ai... Para com isso... Então essa daqui tá aí pra adoção... Ok? Quem puder adotar... Quem puder ajudar compartilhando aí... A gente agradece muito... E agora... Nessa semana mesmo... A gente já vai correr atrás... Agilizar aí... Pra gente... Tá providenciando levar... Né... Pra poder... Algumas cachorras que tá parem direto aí na rua... Pra ser esterilizado... Não tem jeito não... Só que o ruim... É que é aquele negócio... Que nós tá fazendo isso aí... Mas... É... É um negócio que... Eu já falei mil vezes, né? A gente desanima... É por isso que o pessoal... Larga de mão, sabe? Por quê? Porque... Esse cachorro tá aqui... Tá na rua, né? Pois é... Mas... Não pariu na rua... Então isso aqui com certeza foi alguém... De casa... Esse cachorro pariu na casa... Chegou e jogou na rua... E aquela... Será que foi diferente? Talvez também... Pariu na casa de alguém... E também jogou na rua... Porque o pessoal lá... Não viu a cachorra... Com as... Com os filhotes... Com as filhotinhas... Não viu... Só viu o filhote... Como assim? Como é que brotou um filhote... De uma hora pra outra assim? Né? Então... Não é fácil... E isso acontece muito... Olha como é que essa fêmea é brava... Ê moça! É... Olha o tamanho da barriga... Olha o tamanho da pança... Já comeu... 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 E ainda fica embaçando... Tá pra você ver? Eu vou ter que separar... Aquela dali... Colocar a raçãozinha e comida ali pra ela... Pra ela comer... De boa... De forma mais tranquila... Gente... Próximo vídeo eu vou estar mostrando vocês o cachorro ali... Igual eu estava falando que eu tenho que limpar o canil... Tem que soltar os cachorros ali... Beleza? E ele eu tenho que ter um pouco mais de cuidado... Porque agora eu não tenho... É... Diego mesmo não está podendo vir... Diego está trabalhando... Já tem bastante tempo... Então não tem como me ajudar... Mexer com os cachorros... É... Antes mesmo ele me ajudava a segurar... Por exemplo... Barão... Eu segurava o outro cachorro... Dá pra gente dar uma passeada... E agora eu sozinho não posso ficar facilitando... Porque se um cachorro soltar... E o outro estiver no terreno... Pode acabar brigando... Tipo na corrente por exemplo... Colocar o outro ali pra pegar um sol... Mas se um escapar da coleira... Pode dar problema... Né? É... O cachorro... Esse cachorro que veio agora mesmo... Ele é muito... Afoito... Pra essa questão de briga... Então tem que tomar muito... Mas muito... Mas muito cuidado... Mesmo... 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 E também tem que dar uma atençãozinha... A essa cachorrinha aqui... Que ela está precisando... Ficar de olho nela... Que é andar... Ela está andando... Não está sentindo... É muita dor sem a ponte... Pisar e gritar... Ou não... Está apoiando o pé no chão... A patinha... Está apoiando... Mas está mancando um pouquinho... Mas então gente... É isso... Vou ficar por aqui... Esse cachorro... Eu tenho que cuidar dela logo ali... Senão vai passar carrapato... Para os outros cachorros... O machinho aqui... É mais de boa com ela... É a feminha ali... Que é encrenqueira... Ô... Feminha encrenqueira... Ela nasceu... Tem que ter um coraçãozinho do lado lá... Vai... É maldosa menina... Aquela lá é maldosa... Olha lá... A cachorra está nos cafundó... Do juda está rosnando... Olha lá... Essa vai ser ruimzinha... Menina... Vai ser ruimzinha... Gente... É isso... Mete um like... Todos com Deus... Um forte abraço... E vamos ver se essa aqui... É reparar de manca... Tá bom? Até mais... Tchau... 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 Obrigado.